Oi, oi, oi Olá, boa tarde, o que posso ajudar a senhora? Boa tarde, eu gostaria de passar a minha cachorrinha no veterinário, mas eu acabei nem marcando horário. Será que seria possível um cachorro para ela ser atendida agora? Só um minuto, vou conferir para a senhora. Bom, você está com sorte, o doutor Hélio já está terminando uma consulta agora em mim mesmo, e já conseguiu encaixar sua cachorrinha. Só me passe os seus dados, por favor, e aguarde um instante. Oi pessoal, meu nome é Safira e está começando mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Comigo, está tudo ótimo, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Na verdade, eu estou dando continuidade no vídeo anterior. E como vocês viram, eu vim trazer a Ravena aqui no veterinário, porque eu estou achando que ela está com algum tipo de alergia. Bom, gente, eu não tinha marcado horário, mas a recepcionista conseguiu agendar ela, né? Marcar ela aqui para ser atendida rapidinho. Então, estou muito feliz. É só aguardar um pouquinho e torcer para que não seja nada sério. E claro que eu vou gravando para vocês tudo o que foi acontecendo por aqui. Música Boa tarde. Safira, né? Boa tarde, Sr. Hélio. Isso mesmo, Safira Mancini. Ah, e muito obrigada por me receber mesmo sem hora marcada. Tudo bem, eu estava disponível. Não tinha por que negar, né? Mas me diz, o que trouxe até aqui? O que sua cachorrinha tem? Bom, doutor, eu não tenho certeza, mas acho que é algum tipo de alergia, porque o pescocinho dela está bem vermelho e ela está coçando bastante. Tanto que está até noção de uma feridinha. Ok, vou examiná-la. Só preciso anotar algumas informações sobre ela antes. Muito bem, garota. Sobe aqui para a gente conferir seu peso. Hum. Boa, menina. Pode descer agora. Vou te aplicar um antelético. Fica tranquila. Vai ser só uma picadinha. Não vai doer nadinha. Música Tchau, tchau. Então, doutor, o que ela tem? De fato, ela está com uma alergia no pescoço. Acredito por conta da coleira, então vai precisar trocar. Pode deixar aqui, eu vou trocar a coleira dela, mas ela vai ficar bem, né? Mas sim, já apliquei o antelético. Ele vai precisar passar uma pomada por sete dias, por conta da ferida. Tá bom, doutor, eu vou cuidar bem dela. Música Bom, pessoal, estou aqui no pet shop ainda e o doutor Hélio acabou de examinar a Ravena. E como eu imaginei, ela realmente está com uma alergia e o doutor falou que deve ser por conta da coleira que ela estava usando. Então, eu vou tirar essa e colocar uma nova. Só que eu vou ter que esperar um prazo de sete dias, porque ela vai ter que passar pomada, enfim, para poder cicatrizar a feridinha que ela fez com a patinha dela, coitada. Bom, gente, mas o importante é que não é nada sério e logo, logo ela vai se recuperar. Eu aproveitei que estou aqui no pet shop ainda e já pedi para fazer o banho e tosa dela, para ela ficar bem bonitinha, bem cheirosa. Enquanto isso, eu vou aproveitar e já comprar os medicamentos, a pomada dela. Música É, pessoal, vocês piscaram e eu já estou em outro lugar. Bom, meus amores, eu acabei de sair do pet shop com a Ravena e com a Dandara também, né? Já resolvemos tudo por lá. Também já comprei o medicamento da Ravena para ela poder se curar logo, cicatrizar dessa ferida. Então, eu aproveitei que a gente está aqui na rua e trouxe as duas para poder brincar um pouquinho aqui no parquinho, para poder gastar energia e a gente aproveitar esse resto de tarde que tem e depois vamos para casa. Então, eu decidi gravar mais um pouquinho para vocês. Hum, espera aí, filha. A mamãe vai tirar uma foto sua e da Ravena. Ah, e uma minha também. Aproveitar que hoje estou me sentindo bem bonita. Ai, não é sempre que a autoestima está ali em cima, né? Eu vou mandar essas fotos para o seu pai. Música O que foi, meu amor? Cançou de brincar? Deve estar cansada e com fome, né? A mamãe vai comprar um sorvete para a gente e daí a gente vai para casa. Música Pessoal, já está ficando tarde por aqui. Daqui a pouco já escurece e a Dandara e a Ravena estão bem cansadinhas. Foi um dia bem corrido para elas. Então, se eu vou terminar por aqui, nós já vamos para casa. Ufa, finalmente em casa, meus amores. Finalmente mesmo, viu? Porque esse horário aqui na minha cidade, o trânsito fica horrível. Horário de pico, né? Todo mundo querendo voltar para casa. Enfim, eu estava louca para chegar porque daqui a pouco já está na hora de eu passar a pomada na Ravena. E ainda por cima, eu tenho que dar um banho na Dandara. Porque ela está toda suada, viu? Brincou bastante lá no parquinho. Então, por isso, eu já vou encerrar esse vídeo aqui com vocês. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu peço que deixe o seu like. Comente aqui embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Muito, muito obrigada a você que ficou até aqui comigo. Um beijão no coração e até o próximo vídeo. Um beijão no coração e até o próximo vídeo.